Ah, então você quer ser criativo, você quer inovar nos seus empreendimentos e na sua vida, mas não sabe como? Ah, Gustavo, me ajuda. Pois bem, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 passos para você inovar nos seus empreendimentos, na sua vida, e onde quer que você queira inovar. Então, é isso aí, toma aquele cafezinho e bora com isso. Se você não gosta de café, toma água, toma chá, se derante, bora. Então, vamos lá. O primeiro passo de tudo que você tem que fazer é estudar o mercado. Ah, Gustavo, por que eu tenho que estudar o mercado? Eu vou ter que estudar agora. Sim, vai ter que estudar. Se você quer inovar em qualquer segmento, você vai ter que estudar esse segmento. Ah, Gustavo, não é por quê? Porque você vai ter que entender os padrões desse segmento. Você vai ter que entender o que é comum nesse segmento e o que mais tem nele. E também, o que menos tem nesse segmento. Gustavo, por quê? Porque a inovação funciona assim. A inovação funciona da seguinte forma. Você entende o padrão, você entende o comum, pega esse comum e transforma em algo completamente novo. Você cria a partir do que já existe. É isso que é inovar. Criar a partir do que já existe. E para a gente fazer isso, obviamente, a gente vai ter que entender o que é o comum. A gente vai ter que saber o que é o comum. E a gente só consegue fazer isso estudando o nicho que a gente quer atuar, o mercado que a gente quer atuar. Ah, Gustavo, maravilha. Agora eu entendi. Vou estudar. Perfeito. Maravilhoso. O segundo passo que você tem que fazer é achar novos meios de produção. E isso daí está totalmente atrelado ao primeiro passo. E o terceiro passo também está atrelado ao primeiro e ao segundo passo. Enfim. A gente vai ter que achar novos meios de produção. Como assim, Gustavo? A gente vai entender o comum no primeiro passo. A gente vai estudar o que é o comum. E vai achar novas maneiras de fazer isso. A gente vai começar a inovar a partir daí. A gente achou o comum e vai inovar a partir disso. Achando novos meios de produção de forma diferente, diversificada e bem criativa. Um exemplo disso é o nosso canal aqui. A arte efêmera é um nicho que não é muito explorado. Eu analisei o mercado brasileiro da arte e vi que a arte efêmera não é um nicho totalmente explorado. As artes que eu trago aqui não são nichos explorados. É criar arte com o que tiver em mãos. Não é um nicho explorado. Quase não tem. Lá fora tem bastante. Nos outros países tem bastante. Mas aqui não. Eu falei, pô, está aí algo para ser explorado. Então comecei a criar, comecei a tentar inovar. A partir daí eu peguei o que não é explorado e transformei isso. Eu não apenas trouxe arte efêmera para o canal. Eu não apenas trouxe artes diferentes para o canal. Eu trouxe isso de uma forma divertida, descontraída e diferente. Diferente, totalmente diferentona. Saca? Não é aquela arte chata. Não é um negócio mais divertidozinho. Então é isso que você tem que fazer no seu negócio, no seu empreendimento. Tem que pegar, estudar o mercado e achar uma maneira que te destaque. Uma maneira que vai te diferenciar. Aí a gente já entra no nosso terceiro passo. Que é o quê? É a gente achar uma maneira de divulgar o nosso produto de forma diferente, diversificada. E que chame a atenção. Porque é o que eu falo. Não basta você ter um produto genial se você não sabe vender ele. Você precisa saber vender o seu produto. Se não é esse negócio genial, não vai valer de nada. Seu produto pode ser ruim. Que é o que a gente não quer. Mas se você souber vender, ele vai vender que nem água. Entende? Agora, se um produto é genial e você sabe vender, putz, genial. Sucesso não acerta. Entende? Tanto que o autor do Pai Pobre, ele fala. Eu não sou o melhor escritor do mundo. Mas meus livros vendem. Meus livros são best-seller. Entende? Porque não é o que você cria. Como você vai vender isso? E como que você vai vender essa imagem. Ah, Gustavo, como é que eu posso vender a imagem de forma legal e destacada? Aí é com você, meu cara. Aí depende do nicho que você está atuando. E depende do que você quer fazer. E quais são os seus objetivos. O que você quer causar quando alguém olha pra você. Quando alguém olha pra sua marca. Quando alguém olha pro seu produto. Você tem que ter tudo isso aqui, ó. Escrito tudo isso pré-estabelecido. Aí, a partir disso, você consegue definir como que você vai se destacar. E aí volta no primeiro passo, que é estudar o mercado. Você vai ter que entender o que que tem nele e como que você vai poder se destacar. Ah, Gustavo, eu quero mais vídeos. Eu quero mais conteúdo. Calma, meu cara. Aqui no canal eu fiz alguns vídeos explicando como você pode fazer isso daí da melhor forma. Esse vídeo aqui é mais uma pincelada geral. E também eu vou trazer mais conteúdos aqui pro canal de forma gratuita sobre esses assuntos aí. Vou criar uma playlist só pra isso. Ah, Gustavo, mas eu quero algo mais concreto. Eu quero algo mais sólido. Eu quero um aprendizado mais profundo. Calma, meu cara. Também vou te atender nisso daí. Eu criei um curso de criatividade para empreendedores e artistas. Lá eu me aprofundo bem nessas questões aí. Te ensino como criar uma marca. Te ensino como desenvolver a sua criatividade do zero. Te ensino como pensar de forma criativa. Te ensino como inovar. Lá é um conteúdo bem aprofundado. Mas eu não vou ficar falando muito disso. Porque eu quero que você veja com seus próprios olhos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu disponibilizei duas aulas gratuitas pra você. Mais uma aula introdutória. Que é uma aula de chamada pra introduzir todo o curso. E lá você vai poder conferir com seus próprios olhos isso daí. Tem PDF lá pra caramba. Tem toda aula com PDF complementar. Outros tem vídeo. A aula, cursinho, tá da hora. Então vai lá que é sucesso que você vai se aprofundar nisso. E se você não tem dinheiro pra pagar, aqui no canal tem conteúdos gratuitos que vai estar te ajudando. Com certeza são conteúdos que eu também me aprofundo um pouco. E vai estar te ajudando. Então é isso aí. Só sucesso. Só sucesso. Sucesso. Vou ficando por aqui. Sou o Gustavo Domingues. Toma um café. Quem ganha de que o mundo precisa das suas artes. Não esqueça de conferir aqui os cards e os vídeos que eu vou deixar pra você. que vai estar complementando essa nossa olhinha aqui. Ah, lembrando. Esses vídeos aí, eles são voltados pra desenho. Porém, não tem segredo. Você pega a ideia do vídeo e aplica no seu negócio. Porque a ideia é universal. Ele é universal. Eu sou de desenho e arte como exemplo. Então, a ideia é universal. Vai lá que é o seu sucesso. Então, é isso aí. Então, café aqui na arte. Quando vocês estão atrás. Se você gostar dos ouvintes. E até o próximo vídeo, meus caros. Fique com Deus e um beijinho no seu lado. Ah... 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 Ah...